O papo Roseta, estamos em Autônia, Paraná Hoje é sábado, dia... Hoje é sábado, dia 8 de dezembro de 2012 E a Roseta tá pegando firme aqui Os calvois, se não preparar, tá aqui no fundo do frete E vamos pegar, vamos entrevistar a galera aí Vamos ver que tudo ficou que é A expectativa, sabadão hoje, casa tá cheia Vamos entrevistar os calvois aí, galera, vamos aí, ó E aí, parai, liderando o rodeio Pegou o petroleiro do Paulo Emílio, e aí? A próxima tela é o terceiro que Deus quiser Agora vamos gravar Pegar Seu Rodrigo Almeida, o Belo, tá em segundo Pé de boy, Paulo Emílio, e aí? Vou gravar, se o parceiro vai ter ele, vai apanhar a minha vez É, seu Pé de way de fora Tá em terceiro de nota E aí, Dedinho, chegou um bom ou não? Chegou um bom, graças a Deus Quanto você vai? Aliás, Didinho, é um sinal de positivo, hein, Sandinho Do piscininho Ozeiro Aqui, ó, Vagnin Titânico, o aboiu da equipe Roseta Vai num bom, Magrinho? É só o Carver, certinho A segurar aqui é pro Lito Ó, boi Carraço, Paulo Emílio Tá com as paradas E aqui tá o Sobral, gente Já tava meio sumindo a equipe Roseta Mas ele voltou Ele voltou, esporinhando um perdinho aí Ontem, deram um golpe nele E aí, Sobral, e hoje? Vai num bom? Vai no quê? Vai no quê? Ah, eu tô gravando Aqui tá o tio Chico, o Ricardo Rosa Parou em dois também Vamos ver a expectativa hoje, o tio Chico Roseta, né? Pegar? Vamos ver uma geladinha ali, vocês podem montar Aqui tá uma patinha, hein, patinha? Deram um golpe no homem ontem? Ah, ontem o barulho O senhor tem que pegar Então tem que pegar mesmo Essa galera aqui, ó Todo mundo separe aqui Tá aqui o Pará, o Vagnin, o Sobral Olha o que é esse de Cabo da Montanha Entendeu? Olha aí, doutor Pelo convite, obrigada Na sua irmã É Entendeu? Tá vendo? Tá vendo o tambor na arena ali, ó A casa tá cheia Vendo a diferença aqui Aqui tá o sucuri do Mato Grosso É o sucuri Deram o golpe no homem ontem Hoje, a gente pegar ou não? Vai no pau Vai no pau Vai no pau Ah, é bom, é bom, é bom Aqui tem o Rafael, da 3, irmão do Dock Pra ver que ele tá gordo, como sempre, ó Menino bonito Rodriguinho, da equipe do Bolinho Produções Tá bom, Rodriguinho? Quem é que ele é do Bolinho mesmo? Ele é filho do Bolinho, é da equipe do Bolinho Produções É gênero do Bolinho? Aí, ó Bolinho, ele é gênero, tem o Eduardo Nossa, deram um golpe no homem ontem Que eu tô correndo ontem Mas eu tenho que pegar Esse pinga hoje Representando a autória da cidade Aqui tá o dele, ó dele Vamos lá, meu irmão Que história que é essa dos calvois da montanha Com o povo tá bravo ali Aí, ó, vem o Diggs É o Tonho, aí ele vem Aí, ó, vem o Diggs A sala de palma, o competidor Da cidade é o Tonho, valeu Esse pai vai dar embaixo, tá o doido Ó, doido Dá um tchau pra gente Então, o Pirinaco O Chiquão O Vitor Loto Toda a galera aqui Vem cá, juriduzinho Vem aqui Representando a cidade é o Tonho também Papo Roseta Separou em dois também Rapaz, eu vim aqui Olha aqui São José Parou em dois já ou não? Parei em dois todos essa semana Vai no bom hoje? Vou no mais ou menos Vira de perfil para nós ver, Juninho Como é que é o tamanho da narina? Ô, Júlio, você tá sabendo a história Dos calvois da montanha? Rapaz, eu fiquei sabendo essa história Mas os caras não sei não Eles mostram para nós que ele é firme, mas não sei não É firme dele? É meio divisor, né? Porque ele apelou, né? Olha o sonho do dele O dele tá com o terçal Tava espiando as cunhas no hotel quinta-feira Viu, Bibi? A Bibi vai ver lá em Ourinho de Uva A Ourinho de Uva Tá com o terçal, mano Então, vamos pegar então O tambor tá rolando aí A Roseta Alexandre! Ô, Alexandre! Ô, Alexandre! Ô, Alexandre, aqui! Vem aqui! Vem aqui! Esse é Chupa É Chupa É o Alexandre, Bela Filho do Armandinho É, ele é gerente dessa zena do Armando Aqui! Gravando o vídeo aqui Gravando o vídeo aqui Chegando aqui Vem aqui! Vem aqui, Alexandre Vem aqui! Ô, Alexandre Vem aqui, Alexandre Ele é o gerente dessa zena do Fabiano Vieira aqui no Paraná E segundo o Fabiano Vieira, a cunhadeira largou dele Ele roubou o outro E outro cara, peão de boi Mas querendo dar o nome dela caixa de couro Ok? Ô, Roberto Ô, Roberto Babeschi E quem é que o Roberto Rocha? Tá parado do Roberto Vem aqui Ó Toma então Vem mais assim Finalizando é mais um Papo Roseta Aqui no estado do Paraná Peguei o pinta na internet Tem uma pessoa lá acompanha aí Papo Roseta E depois da nossa semana Eu quero sair direto aqui para Esperança Nova, eu sou o Rio de Janeiro do ano. Vamos pegar então, valeu Roseta. O Alexandre está bravo aqui agora, o Alexandre. Roseta, Graudão. Roseta, gravado. É o Rio de Janeiro da temporada? Pelo jeito vai ser, vai ter que ser no Goiás. E pique cerveja ao dia. Não chega lá o Manuel do Chamano de País. Marcha lenta, vai ficar direto para Esperança Nova, tem Juásco segunda na bus, Terça na bus, quarta lá no DOC, qual que é a expectativa? Olha o zoninho dele Segunda, segunda lá no Paraguai Terça, churrasco na bus, quarta lá nas trezentas no DOC, no Rafael E o zoninho, como é que fica? Gostei é pouco Gostei é pouco Ô Roseta